Com a vinda do Ayakos no meta de duelos galácticos de Sanky's Awakening, eu resolvi refazer aí a checklist de controles, mas a gente vai focar somente em cinco, né? Porque, cara, cinco controles na conta com especializações diferentes já é o suficiente para você brincar no PVP. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nanky's Sanky's Awakening, que inclusive esse vídeo eu estou gravando em live, então fica na descrição aí o link da live também, para caso vocês queiram ver a gravação ou a live, ou ver ao vivo também, cara, dá uma colada lá, que quem sabe a gente esbarra para bater papo ao vivo. Então, voltando aqui ao foco do vídeo, vou falar sobre cinco controles nesse vídeo, vou dar também algumas missões honrosas de controle, que caso você não se interesse, do meu top 5, né? E é algo que eu acho mais interessante, vocês podem pensar nos outros também. Lembrando que todos têm review no canal, caso você tenha alguma dúvida sobre o personagem, só dá uma colada aí no canal, pesquisar o vídeo dedicado sobre cada um, beleza? Então, começando aí pelo quinto lugar, eu vou colocar aqui o Yoga Divino. É o personagem hoje que tem como fraqueza controlar, não consegue controlar alvos mais rápido do que ele, e também é o que vai ter a menor sobrevivência aqui de toda essa lista, ele é o mais papel, o mais vulnerável. Porém, ele consegue alvos mais lento do que ele, tirar a rodada inteira, muitas vezes anulando, né? A passiva de muitos alvos, isso aí é bem interessante. Outra dificuldade dele é a speed, né? Você tem que cosmar ele com bastante speed e, de preferência, acerto de status. Onde ele tem como diferencial no meta? Jogar com a formação de gelo, né? Com camos, tanto o divino quanto o camos normal, eles têm uma sinergia muito interessante, né? O camos normal facilita com que ele controle mais rápido os inimigos, porque ele vai aplicando o selo de gelo, né? Nos inimigos também. E outro detalhe também é que ele combina muito bem com a Lone, que é um personagem meta, então se você tiver uma estratégia aí de marcar a simbiose em dois inimigos que estão mais lentos do que o Yoga, ele consegue congelar os dois. Então isso aí é muito forte, né? E ele causa um dano legal ainda na sua skill quando ele tá bem upado e outra vantagem dele é que ele é bem barato de jogar. Cara, 2-1-4-1, por exemplo. Já fica da hora aí o seu Yoga. Já joguei muito tempo com o meu 1-2-1, por exemplo, né? E, cara, ele dá um congelamento até legal. Desde que não tenha aquela galera SS, tem resistência de status muito alta, né? Ele consegue controlar de boas. Tá certo? Agora vamos para o quarto lugar. É o cano de dragão marinho. Ele não controla o tradicional que você neutraliza algum inimigo, né? Normalmente você vai controlar quem tem menos pontos de vida para estourar o triângulo do inimigo. Mas caso isso não aconteça, ele tem uma grande chance de dar uma kill no inimigo dependendo da sua formação. O problema do cano é que ele precisa de uma sinergia de time. Então, se você não souber montar um time de triângulo de ouro, vai dar uma flopada no seu cano. O diferencial dele também é que ele só precisa de uma skill upada. É só o triângulo que você precisa upar para ele dar uma brilhada aí também. E é bem fácil conseguir a skill dele, né? Tem lá no volume de habilidades por 25 gemas. Então, cara, o cano é uma opção interessante para você ter... Ah, eu estou a fim de montar uma formação diferente. Vou brincar um pouquinho de triângulo de ouro. Cara, joga aí com o cano que desde que ele foi lançado, ele sempre está no meta. A galera às vezes enjoa de jogar com ele, mas ele sempre está no meta. Principalmente quando o meta está com o atacante cósmico. Recentemente recebemos aí o Sukiô, né? Então, isso vai ajudar bastante a ter mais builds aí com o nosso cano de dragão marinha. E quem tem o CR da Atena, quem tem o Doku Divino, é problema de energia, não é grandes coisas assim. Mas é muito importante que você tenha o CR do Orfeu, já que o melhor combo dele é com o Orfeu, beleza? Terceiro lugar aqui, eu vou colocar o novo, o Estriante Ayakos de Garuda. Sim, para mim, ele está em terceiro lugar. Para quem acha que ele é o melhor controle, vamos ouvir os argumentos do segundo e primeiro. O porquê clássico Ayakos, ele é interessante. Eu postei recentemente o vídeo dele nos Duelos Galácticos, estava play usando ele. Então, ele, sem o Xun M&M, ainda continua um pouquinho defasado, sem o Xun M&M, ele com o Xun M&M é um combo muito forte. Mas tem aquele lance, né? Nem sempre você vai querer encaixar o Xun M&M, ele pode ser tanto o Ayakos banido, quanto o Xun M&M ser banido também. Ou ele pode ser controlado, obviamente. Então, tem alguns fatores aí, que pode prejudicar o Ayakos de jogar com o Xun M&M, e jogar sozinho. E é isso. A rodada dele aqui, da Ilusão Galáctica, ainda continua, né? Aumenta a sobrevivência dele e tal, mas não é grandes coisas assim. E o Voldemort realmente ficou muito forte, né? Então, ele perde uma ação para controlar a 3, meio que compensa a sua segunda ação. Mas, dependendo do time do inimigo, cara, às vezes, não... É difícil controlar a 3. Às vezes, o inimigo tem um Thanatos, né? Então, isso aí complica. Às vezes, sei lá, tem uma Artemis que fica dando tapinha, mesmo controlada, né? E tem esses percaustos aí, de, pô, quando funcionar 3, é beleza. Mas, nem sempre eu vou conseguir controlar 3. Então, tem essa zica aí, um pouquinho do Ayakos, mas é um controle muito forte. Exilar um inimigo e ainda atordoar mais 2, com 1 de energia, é muito roubado. E, por isso, para mim, ele mereceu estar aqui em terceiro lugar. Agora, nós vamos para o nosso top 2. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. E, bora lá. Camus Divino. Eu ainda acho o Camus Divino melhor do que o Ayakos por algumas situações, né? O Camus, ele tem o limitante do Aquário, né? Do Camus de Aquário, para ele ficar ainda melhor. Mesma vibe do Ayakos, né? Ele brilha mais com o Shu MM. O Camus brilha mais com o Dual Camus. Mas, beleza. Funcionou aí o Dual Camus. E aí, é um problema do Ban, né? Está muito fácil banir o combo. Mas, beleza. O potencial máximo dele é com o Dual Camus, tá? Dá para usar ele sem o Dual Camus, mas aí, ele já cairia dessa lista aqui. Nem cairia no meu top 5, para falar a verdade. Mas, usando o Dual Camus, ele tem qual a vantagem? Primeiro, ele é imune a dano praticamente na roda da 1 e 2. Então, ele é invulnerável a dano a maioria das vezes. É muito difícil alguém jogar mais lento do que ele. E só o Débora Divino ou o Artemis mesmo, para neutralizar ele, que eu me recordo agora, enquanto ele está com o Skiff. Então, isso é muito forte. E, dependendo do meta e da formação, ele devolve muito dano no inimigo. Eu, por exemplo, gosto de jogar com o Hypnos, com o Camus, tá? E o Hypnos ativa muito. Muitas vezes, o Thanatos, e aí o Thanatos fica dando aqueles ataques em área, e o Camus vai devolvendo esse dano no inimigo. Principalmente, aquelas builds que tem pouca cura, ou não tem cura, esse dano que o Camus causa faz um estrago. E, da mesma forma, com o Ayakos, ele pode controlar de 1 a 3. O Camus, ele pode controlar de 0 a 6. E só vai aumentando a chance dele congelar, conforme vai passando as rodadas, né? E vai aumentando aí o selo de congelamento nos inimigos. E, cara, e o controle dele dura 2 rodadas, né? 2 ações, né? Então, se controla 2 alvos, são 4 controles, porque é 2 ações, e eles vão ficar controlados. Então, isso aí é muito roubado, por isso que eu acho que ainda o Camus, ele é muito forte no meta atual, beleza? E é isso, né? Lógico que a gente tem ainda o counter dele do 1000, temos ainda o mesmo problema do Ayakos, né? Por exemplo, tem Thanatos, que é imune a controle. Sempre vai ter essa galera imune a controle, mas quando não tem muitos counter, não tem o borboletão no time do inimigo, cara, o Camus dá uma brilhada show. Na primeira lugar, né? Óbvio. A mais odiada do Sangsei Awakening, a Comandante Pandora. Ah, só falando que o Camus, né? 1, 4, 1, 5, 4 é a build dele, tá? E do Ayakos, cara, acho que se conserre 1, 2, 1, 2, já dá pra brincar só pra controle, né? Aí, pra aumentar dano, efeito de roubo de vida, vai ter que ocupar todos os skills. Mas só pra controle, ele é bem baratinho mesmo, tá? Mas você vai ter só um Ayakos controle. E o restante aí não faz mais nada. No caso aqui, a Comandante Pandora, eu não sei se o Ayakos também é desse jeito, né? Porque eu não vi a descrição das skills dele com melhor leve, mas acho que 1, 2, 1, 2 ele roda. Mas não tenho certeza não. Tô testando. Mas acho que é desse jeito ainda. Agora, voltando aqui da Comandante Pandora, ela é uma personagem que 1, 5, 1, 2, né? Que aí você vai ocupar essa como segunda skill. Mas esse skill aqui, nível 5, Comandante Pandora. Custo é 4. É caro? É caro. Mas ela vai controlar o inimigo, ela vai causar dano em área toda vez que o flagelo leva dano. Ela vai gerar um shield. Então ela vai ter uma sobrevivência bem da hora. O Canto Divino, ele é papel? Ele é papel, mas ele fica imune a dano, né? Nas duas primeiras rodadas. Por isso que o Yoga Divino ficou como lanterna. A Comandante Pandora, ela é, assim, fenomenal por causa disso. E ainda, se eliminar o flagelo, aumenta o custo de energia do inimigo, né? O que tiver maior ataque vai ter um aumento de custo. Se ele gasta energia pra atacar, isso pode ser um problema também. E tudo isso, uma única personagem. Controla, aumenta custo, dá dano em área, gera shield. Cara, é fenomenal. E por isso que a Comandante Pandora é uma personagem exemplar. Fora que ela ainda tira dor de energia do inimigo. Dá pra flopar alguns combos aí de geração de energia que o inimigo tem, tá? Então, por isso que a Comandante Pandora é a melhor personagem pra mim no jogo, né? Melhor que Thanatos, melhor que qualquer um que não sou, melhor que Sukiô. Pra mim, é a Comandante Pandora. Afinal de contas, eu só abano ela também, a maioria das vezes, beleza? Então, esse aí é o top 5. Eu vou deixar agora com as menções honrosas que vocês podem fazer algumas alterações. O Hypnus, eu não coloco ele de Tielite de controle, porque ele não neutraliza todas as opções. Ele é um personagem muito top, mas pelo seu kit de habilidades, de efeito. Mas como controle, ele só neutraliza a galera que ataca fora de sua ação. Então, é meio limitado. Por isso que eu não coloco o Hypnus na lista, mas ele é um excelente personagem, tá? Outro aqui que ficou fora é o Death Tool. Death Tool, ele é um personagem bem da hora também. O diferencial dele é o custo zero pra controlar. O problema dele é o ataque em área que tanca demais o Thanatos, né? Então, o Thanatos do inimigo fica dando muitos ataques em área, então tem que tomar cuidado. Mas é um controle que não pode ser purificado também, né? Só se o inimigo for imune. Então, por isso que o Death Tool, ele fica aqui com uma menção honrosa. Ok? E Chaka de Virgem também caiu aí no meta. Chaka de Virgem, que não é esse, na verdade. Aos de capacete. Ele tem o mesmo problema do Death Tool. Dá ataque em área. Estaca demais o nosso amigo Thanatos. Fica tomando muita devolução de dano por causa do Thanatos. E hoje nós temos muitos personagens que atacam com ataque base. Fazem muitos efeitos com ataques passivos. E por isso ele perdeu um pouquinho do brilho. Quando tiver mais personagens com ataques ativos no meta, ele pode dar uma brilhada melhor. Tá certo? E por fim temos o Minus. É um personagem da hora também, né? Ele dá pra ser usado de boa. Mas, né? Aquele um por um, controle bem genérico e tal. Os outros parecem que causam mais efeitos do que o Minus. E é isso, tá? Sobre o Minus. Mas ele é um personagem bom, mas é um personagem que anula um. A maioria dos controles aqui, eles anulam mais de um. Ou fazem muito mais efeitos do que apenas controlar um. Como se tem aí da Comandante Pandora, do Yoga Divino que consegue controlar passivamente também, né? Com os ataques quando você tá com build de controle também. Então, ele é só um por um e acabou. Outros aqui que são controles só por citação, mas eu não acho eles os melhores controles. Esses são mais controles oportunos. É o Poseidon, né? Que tem as suas skills de congelamento. Temos também a Exclamação de Atena. Que tem o seu Abafar e a Paralisia do Aiora, né? O próximo aqui que eu coloquei é o Kai. Que é muito lento pra controlar. Por isso que eu não coloquei aqui na lista como nem comensão honrosa. Temos o Sorrento. Que é lento, né? Custo alto, complicado colocar ele em algum time. E também temos o Grande Mestre. Que também é complicado colocar em algum time. Mas tem uns efeitos aí muito fortes, beleza? Então, esses aí foram todos os controles. Se eu esqueci de alguém, né? Foi mal. Mas esses aí seriam os top 5. Os que realmente vale a pena hoje. Você tá querendo aumentar o leque de estratégias na sua conta. Pô, toca o controle aí. Que se você tiver com problemas pra enfrentar alguém. Controle, muitas vezes, é a solução. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí qual que é o seu top 5. Se você concorda com o meu top 5. Ou você faz alguma alteração. Fechou? Comenta aí também quais sharelists você gostaria de ver aqui no canal. Pra mais vídeos, tá com uns cargos. Isso aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho